Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Inacreditável Categoria Histórias Reais Uma jovem menina de 18 anos, Kathleen Dever, que contou à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento, e depois voltou atrás em sua versão. O caso só pôde avançar, de fato, quando duas detetives do sexo feminino, Tony Calette e Merato Iver, assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto da ocasião. A menina conta sua versão da história, mas as pessoas mais próximas e a polícia não acreditam em sua versão e acabam a ridicularizando, e é neste momento que até ela começa a duvidar se realmente aquilo aconteceu ou não. Por não ter família, todos acreditam que a menina só quer chamar atenção, mas quando outros casos começam a acontecer da mesma forma como aconteceu com ela em cidades próximas, as duas detetives começam a fazer uma caçada sem fim. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima! Tchau! Tchau!